Fala galera, bem-vindos a mais um TickerCast, episódio de novo raiz, vamos falar de fundo imobiliário aqui, eu sei que é o assunto preferido aí da nossa audiência e hoje eu tô aqui com Rafael Jareta, que é sócio e cogestor lá do AFHI11, fundo de papel, que tem até umas coincidências interessantes aqui, que eu tava olhando e a gente vai bater papo aqui, é legal que esse tipo de podcast acaba sendo uma aula pra vocês, vocês vão aprender bastante aí sobre fundo de papel e conhecer sobre esse fundo. Rafael, obrigado aí por ter vindo aí cara. Obrigado, vou começar me desculpando né, da última vez, do balão. Ia sacanear isso aí, que o primeiro balão que eu tomei no podcast foi seu né? Acho que foi um desencontro ali de mensagem, piloto geralmente é uma pessoa muito acelerada aí, mas enfim, estamos aqui, hoje tô sem o meu parceiro Lucas né, que tá viajando, agradecer o convite aí, o público do Ticker, acho que nesse mundo que a gente tá hoje né, virtual, de muita informação, trabalho de vocês de qualidade e faz muita diferença pros investidores né, em várias as fases da vida deles e então, que a gente puder colaborar, estamos à disposição. Né, show de bola cara, legal assim, tem essa brincadeira do balão que eu ia fazer aqui, e vendo a coincidência aqui que o fundo fez IPO em abril de 2021, que foi quando saiu a homologação da Ticker, a gente fez dois anos agora também. Foi, foi. É uma ideia que lá na AFI tinha-se já alguns anos né, de fazer imobiliário. É, pra compor o ecossistema né, a AFI é uma empresa aí de 33 anos, é, começou com M&A, em 2006 a M&A sempre tem muita liquidez né, pra, pra, pros empresários, em 2006 um desses empresários, é, disse assim, agora você tem que cuidar do meu dinheiro, então, foi fundada a AFI Invest, que é a Asset, e aí outros, outras, outras ramificações né, desse, 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 desse ecossistema, uma delas é a área de dívida, então, se fazia muita estruturação de CRI, CRA, já se fazia antes do fundo. Já, já, acho que primeiro, se eu não me engano, foi em 2010 que eles estruturaram e distribuíram, e, então, se distribuiu pro mercado inteiro, enfim, então, por que não ter um veículo né, que também pudesse, é, fazer parte aí desse ecossistema, então, se criou o FHI com esse, com esse pensamento, assim, de, de, de estruturar. É, então é, foi, pegou uma janela interessante, conseguiu captar, IPO sempre é muito mais difícil né, eu tava lá no grupo PlyEngine, né, nesse período até, quando a gente vinha conversar, tava encerrando um trabalho lá, então, deu bem certo, assim, a, a migrar pra, pra F, e de lá pra cá, a gente fez duas outras emissões, pegamos um mercado super difícil, né, vocês nasceram junto, é, se eu for lembrar aqui, teve a questão da tributação, do Guedes, do, do PowerPoint lá do Guedes, teve a guerra, teve Covid, teve um, agora, parece que deu uma respirada, assim, mas, de novo, mas, foram alguns anos bem, de bastante oscilação. Cara, você falou um pouquinho do AF, mas fala rapidamente de você, como é que o Rafael Jareta nasceu lá no Rio Grande do Sul, e chegou aqui, de, de congestão, né? Vim, vim parar aqui, né, assim, eu, eu acho que esse até eu nunca contei pra ninguém, mas, desde, de muito novo, quando você vai aprendendo, né, trabalhando muito cedo, eu via no Jornal Nacional aquele negócio, ah, o Super Aft, o dólar, disse, né, esse cara, parece, esse negócio tá, todas as outras informações, né, aparecem e somem, mas, essa que todo dia ele tá falando, né, então, deve ser um negócio interessante, importante, e aí fui crescendo, fui vendo que economia era a área que tratava disso, né, isso era muito pequeno ainda, e aí decidi fazer economia, já trabalhava, já, já era, já tinha, já tinha meus negócios, e desse dinheiro oriundo do trabalho, sempre acabei investindo em tijolo mesmo, né, eu, meu pai e meu irmão. Ou seja, imóvel tá no DNA, né? Imóvel, a gente sempre, assim, a receita que vieram das empresas, a gente acabou sempre investindo em imóveis, e aí de tudo, assim, eu posso citar algumas fases, assim, que, primeiro, foi comprar imóvel na planta, era um negócio que dava muito retorno, só que, como mercado, esses gaps vão fechando, né, todo mundo começou a comprar apartamento na planta, depois sala comercial, pouca gente fazia, economia, então a gente começou a comprar sala comercial, esse gap também fechou, tudo ficou caro, aí comprar terreno e construir, aí, ainda hoje é um negócio que seria interessante, então a gente comprava terreno, permutava, colocava um dinheiro também, né, contratava alguém pra fazer a obra, depois fazer a BTA, então, assim, várias fases a gente foi, foi, foi pegando, nessa época, né, eu fazia economia, depois terminei a economia e fazia economia internacional, e aí, é claro que, nesse meio tempo, você descobre os FIIs e acaba abandonando... Abandonar o tijolo, no processo nada, o tijolo raiz, né? É, o tijolo raiz, e aí, depois a gente vai contando um pouco da história aí, como é que foi. Cara, vocês estão hoje com um PL aproximado de 288 milhões e pouco mais de 20 mil cotistas, nesses dois anos de fundo, né, durante crise, como é que é o processo de alocar recursos na crise e girar portfólio na crise? É mais oportunidade ou é mais dificuldade? Assim, é... no mercado, são fases, assim, que você tem que estar bem atento aos ciclos, né, tanto do negócio como do mercado em si. Quando foi, foi o IPO ocorreu, era uma fase que tinha muito dinheiro no mercado, né, eram muitas captações e pouco papel. Então, você vai olhar aí no histórico das carteiras, tem muito papel com taxa baixa. A gente também, né, porque você não consegue acertar na mosca, você planta e vai tentando acompanhar o mercado, né, as carteiras são... tem fundos muito grandes, isso é muito difícil. E depois tem o contrário, né, papéis com muita taxa e falta dinheiro. Então, você tem algumas formas de tentar estar atualizado, essa é sempre a nossa tentativa, né, atualizado para aquele momento de mercado. É uma delas, você tem uma carteira que tem muito fluxo de amortização, então, você está sempre entrando dinheiro todo mês e você vai alocando em outros papéis. Agora, assim, tem que aproveitar as duas fases, né, então, eu até te comentei em um outro podcast, uns dois meses atrás, antes da alta, eu disse que teríamos saudades dessas taxas, né. Qual que é o problema futuro? O problema futuro é você captar e não ter mais essas taxas. Você pegou uma fase de juros elevado, né, e de inflação elevada também. Exato. E também, assim, tentar ter uma percepção, uma coisa que eu falo muito, em país como o nosso, assim, subdesenvolvido, é meio questão de sobrevivência, você tem um entendimento macro razoável, né, sempre difícil acertar. A gente conseguiu, nesse aspecto, acertar, no início do fundo, a gente alocou tudo IPCA, então, pegou toda aquela, protegeu, né, o capital do Cotista, pegou toda aquela alta nervosa, e depois, quando a Selic estava em 4, a gente já começou a migrar para a CDI. Então, quando a CDI subiu, a gente já estava, chegou a estar meio a meio. Então, é, assim, você desenha os cenários e vai tentando, aí, né, de uma maneira não brusca, porque não dá para acertar na mosca, mas tentando surfar. Hoje vocês estão com uma locação majoritária em IPCA, né? Estão majoritariamente IPCA, né? Sempre teve, assim, chegou perto, mas sempre teve. E o racional daqui para frente é esse? Vocês estão vendo daqui para frente, né, o cenário aí de queda de juros? Você acha que vai, Selic começa a ser reduzida na próxima reunião do... Assim, a tendência é... A tendência é a gente reduzir o CDI, né, vem reduzindo. Os nossos CDIs, a grande maioria, tem longo, mas, assim, grande maioria é curto, que eu digo aí, de dois anos, né? Porque, você vai olhar o histórico do CDI e IPCA, você tem o IPCA se entregando mais defensivo, né? Só que, no caso, nesse período de CDI muito alto, você não pode descartar, né? Provavelmente, a inflação sempre vai acomodar antes dele cair, que é o que está acontecendo. Então, a gente fez uma carteira em CDI forte. CDI ainda, eu comento muito, né? Vamos dizer que cai a 10, né, a Selic. Você tem aí CRIs com CDI mais 4, ainda é interessante, né? Você sabe que o pessoal esquece, né? A gente está mais tempo no ramo de fundo imobiliário, todo mundo sempre sonhava com 1% ao mês, né? Hoje em dia, já não é tão bom, né? Mas isso não é o normal, assim, o que a gente viveu não é o normal. A gente pega um período de epidemia, de mundo inteiro, Estados Unidos, se você for nas empresas, hoje nos Estados Unidos, você pega uma turma até 30 anos, nunca vira inflação. Nem sabem o que é isso. A gente vai ter, de certa forma, dificuldade aqui, que, cara, a gente saiu de 500 mil investidores em 2019, começo de 2020, para 2 milhões e 200 mil agora. Então, você tem uma massa aí de 70% de investidores leigos inexperientes que só viram esse cenário de juros elevado, inflação elevada, de yield elevado, de uma maneira geral, né, para fundo imobiliário. E essa não é a realidade, né? Não. Isso aí vai exigir um processo educacional para o pessoal entender de fato. Tem que corrigir, né? Vai ter que corrigir. Tem que corrigir. A coisa tem de ir voltando para a normalidade. Cara, vocês fazem bastante giro de carteira frente ao PL também, né? É um fundo bastante... Qual que é o racional desses giros? Assim, naquele período inicial do fundo, a gente teve que concentrar um pouco mais, porque era uma época que não tinha muito papel. Por incrível que pareça, não tinha muito papel. Então, quando a gente estruturou algumas coisas, a gente via que papel tinha taxa melhor, a gente concentrava mais. Então, era natural. Por exemplo, a gente já teve 30% de direcional. Hoje tem pouco. O que mais? A gente teve... Esqueci a outra agora, que a gente tinha bastante. A gente teve 50 milhões em grupo OBA. Hoje, que era bem relevante para a carteira. Hoje é bem mais baixo. Então, a gente vai reduzindo. Mas naquele espírito, ou ter um ganho de capital, ou pulverizar a carteira com uma operação que a gente acha que tem um nível de risco melhor é a mesma taxa, às vezes. Então, a gente fez esse mês agora. A gente vendeu algumas coisas que não estão performadas ainda e vai alocar até em taxas melhores. Não é sempre assim. Um risco que a gente acha bem mais ok. Então, o giro é muito ficar... E você está inserido no mercado. A partir do momento que você não está inserido ali no mercado secundário ou de operações de estruturação, o pessoal acaba se esquecendo. A gente não esquece, mas às vezes o pessoal tem uma operação ali que surgiu e tal. Você está mais em contato. Você tira alguma vantagem por isso. O mercado ainda é muito de balcão. Ainda é muito amador, vamos dizer, nesse aspecto. Não é tão... Então, a gente faz muito... Acredita muito nisso. De estar em contato com o mercado, estar participando de tudo. E a gente acredita que melhorou muito a carteira de pulverização, de risco, retorno. Por fazer isso, também a gente vendeu muita coisa com a Agile, que também trouxe retorno para o cotismo. São várias coisas que vão levar a se encerrar uma operação. Pode ser para embolsar um lucro, pode ser para melhorar o risco. Vários. É sempre... Você é piloto, sabe muito bem. São vários fatores que... Geralmente o pessoal do mercado financeiro procura uma explicação para tudo. A famosa dica. Mas é muito complexo. Você tem... Os CRI são... Cada estrutura é única. De cada CRI. Então... Mas é muito nesse aspecto. Está inserido. Tentar trazer um benefício adicional. Focando no resultado do cotista no fim do dia. A defesa do patrimônio dele. Todo prestador de serviço, ele acha que ele conhece o meu cliente dele. O meu cliente quer isso, o meu cliente quer aquilo. No final, você é um prestador de serviço, você está cuidando do dinheiro do cotista. Vocês fizeram dois movimentos aí que foi colocar o doce na boca da criança. Um, quando vocês falaram que não iam fazer emissão abaixo do valor patrimonial. Que isso no mercado é... Virou um negócio meio que inconcebível. Uma emissão, apesar de ser bem indiscutível. E a outra emissão que vocês fizeram é taxa zero. Então, se eu pudesse comentar um pouco dessa emissão. A questão do valor patrimonial não tem muito o que dizer. Eu acho que a gente está falando do fundo de papel. Não faria muito sentido mesmo você fazer uma emissão abaixo do VP. A gente... Lá na EF a gente respeita todos e a decisão de todo mundo. A gente tem o nosso perfil. Então... O que vai diferenciar um fundo de papel de outro fundo de papel. Às vezes com operações semelhantes. Isso é justamente a estratégia da gestão. Exato. Então, nosso perfil é sempre... E sempre assim vai ser. A gente premiar para quem está na nossa base. Quem está nos acompanhando. E poder fazer tudo o que a gente comentou antes. A questão de fazer uma oferta a custo zero. Do VP era uma... Tinha uma das vantagens voltando. Eu sempre fui cotista de FII. Então... Isso é um pouco diferente. Assim, se você for encontrar, geralmente... O pessoal tem uma gestora e o mercado de FII está aquecido. Você faz um produto para aquilo. Coloca pessoas que estruturam, enfim. Mas às vezes não vieram de serem investidores de FII. Você vê essa própria dificuldade. Às vezes alguns RIs têm dificuldade de falar a língua do cotista. Não tem a menor noção do que passa na cabeça do... Afegão médio, né? Total. Naquele cotismo. E assim, é natural também, né? Sim. É um processo de aprendizado. De aprendizado. A gente está naquela época, quando a gente entrou no mercado de FII, a gente reclamava que não via uma foto. Nem endereço. Procurava o endereço, não achava. Não sabia como olhava os imóveis. E aí melhorou muito, né? Acho que o primeiro que fez uma estrutura de comunicação melhor de relatório foi o Bicifânico. Tem site do fundo há um tempão, né? E aí todo mundo foi melhorando. Acho que a pessoa física, qualificada, ela te exige muito isso, né? Mas ainda assim, ela tem um entendimento próprio dela. E na visão nossa, assim, empresarial, você tem que ter... O cliente tem a razão, mas o gestor também está enxergando coisas que o cotista não está. Então, às vezes, ele faz algum movimento que o cotista diz assim, não, mas é ruim, porque tinha que ser assim, tinha que ser assado. Mas ele não sabe que, às vezes, é para defender o patrimônio dele, que aquilo não é o cenário ótimo, mas é muito melhor que ficar naquele status quo. Então, é... E aí é difícil para o gestor, assim. Às vezes, ele vai tomar uma decisão que o público não vai gostar. Então, como eu falei, a gente superentende e tenta entender o nosso cliente, entregar também o que ele quer, mas, obviamente, que em alguns momentos tem que... Tem que sobressair as nossas decisões. Sobre fazer a oferta custo zero, ela foi uma ideia que eu tinha, né? Era até um... Por ser, né? Cotista e tal. Era uma pequena realização, a gente foi amadurecendo. Acho que deu certo, a gente fez duas vezes assim, né? Não sei se vai fazer para sempre, porque eu... Deixa claro que quem pagou foi a gestora, né? Não foi o fundo, né? Não foi o fundo que pagou a oferta, foi a gestora. Foi do nosso bolso. Isso foi legal, que foi no bom sentido, né? No bom sentido, a lacração, né? Porque a gente estava num momento em que algumas gestoras já vinham... Isso tem que ser parabenizado mesmo, o esforço de fazer uma emissão cada vez custo menor, né? E aí fizeram com a custo zero. Eu vou te dar uma... Eu vou te dar uma... Assim, acho que eu acho que o panorama do mercado para o futuro nesse aspecto, assim. Quando a gente começou a trabalhar no mercado financeiro, a ordem era 0,5% ao mês. Não sei se você já pegou essa época. A Agoracene era a maior corretora do país e... De corretagem, né? Ela ficou maior porque ela abriu um home broker e cobrava R$40,00 a ordem. E era corretagem em Bovespa, né? É, exato. Era 0,5%. Você não me enganou, isso era R$40,00. Você vai fazer via mesa hoje, ainda isso é 0,5%. Exato, via mesa é 0,5%. E aí ela cresceu muito por ter o home broker, é R$40,00 a ordem, imagina. Então, eu acho que o negócio do custo, ele tem que existir, porque tem empresas lá na ponta que tem um trabalho, que tem um business, né? Que precisam ser remunerados. Eu não sei se nesse montante que é praticado hoje, não sei se ele vai existir nesse custo que é praticado hoje. porque às vezes ele inviabiliza até o, vamos dizer, no curto ele dá uma viabilidade para o fundo. Talvez no médio e longo fica mais difícil dele tracionar e trazer o resultado. Acho que com o tempo vai sendo revisto, mas a gente não sabe se vai ser assim, a gente vai pagar do nosso bolso a vida inteira ou se vai ter, se a gente usar uma estrutura de canal, terá que remunerar, obviamente. Vai ter que remunerar. Se for uma FETA 400, o que a gente está dizendo, se for fazer uma FETA pública, você vai ter que remunerar. Remunerar. Se você não tem como ser diferente. E é justo, assim. Agora, o que a gente sempre vai tentar fazer é sempre colocar dentro daquela possibilidade a melhor opção para o nosso cotiza. A gente está fazendo isso, isso e aquilo, mas é muito melhor do que a média, porque a gente também está cortando da carne aqui ou ali. Vai ser bem explicado a questão. Agora, dizer que a gente não vai fazer nunca. E no final, é um jogo de ganha-ganha, porque uma vez que você tem um fundo com patrimônio maior, a gestora ganha mais em termos de taxa. Então, você está ganhando, trazendo mais gente, aumentando a base, aumentando o patrimônio do fundo. E o cotista está sendo premiado, privilegiado para participar daquela oferta. A gente saiu de 3 mil cotistas para 20 mil orgânico, assim, totalmente orgânico. Acho que isso ajuda também. São dois pontos aqui que a gente lida muito com a pessoa física no nosso trabalho de análise. E são dois pontos que o cotista valoriza. O cotista, ele não tem, principalmente o iniciante, ele não tem muita capacidade de olhar um CRI e avaliar se aquela operação é boa ou não. Às vezes, mesmo questões de diversificação interna, a estratégia do fundo está alinhada, se é um fundo que não tem histórico, como era o caso do FHI, que não tinha histórico, antes de você ter histórico, é a narrativa. Ah, a minha ideia é fazer isso. Você já tem dois anos entregando resultados, seguraram bem na deflação, a distribuição, então, assim, hoje vocês têm histórico, mas no começo não tem. O que o cotista começa a avaliar? Aqueles pontos que é meio que consenso de mercado. Então, muito barulho, cada um tem a sua estratégia, é claro, mas existe, de fato, um barulho em emissão abaixo do valor patrimonial. Tem que ser muito bem explicada no tijolo para colar. Então, a partir do momento que vocês falam que não vai ter, escreve que não vai ter, deixa isso claro, para o cotista é um carinho que você faz no cotista. Ele entende isso dessa maneira. E quando você faz uma emissão a custo zero, também é. Ou seja, a gente teve emissão a 5% de taxa. A gente tirou performance também. Ah, ainda teve essas, nasceram taxa de performance e tiraram taxa de performance. Tiramos, e não foi tirar por seis meses, nem um ano. A gente tirou para sempre. Eu lembro até hoje, o Lucas me ligou, a gente precisava dar um ok, e ele disse assim, você tem certeza? Como é que está essa cabeça? Eu disse, se você quer ser grande, tem que ser, pelo menos, parecido com os grandes. Se você olha os grandes fundos, não tem performance. A gente pode dar os nomes aqui, são bem conhecidos. Então, assim, você tem que, você quer um dia ser grande. Tem um volume tão grande que você ganha nele. É, você tem que parecer, pelo menos, tomar as atitudes. E a gente tem, assim, somos todos lá muito simples, né? A gente não tem a ambição de fazer um negócio grande no curto prazo. É um negócio que a gente gosta de fazer, acha que agrega, e vai ter tempo para crescer. Foi uma pergunta do Daniel Nigri, até, que perguntou. Mas se o fundo ficar, na época tinha 170 milhões, se ficar nesse tamanho e tal, vocês vão, porque se tem um time aí e tal. A gente está pensando aqui em vários ciclos, em bastante tempo. Então, não tem problema. Você tem um projeto de médio e longo prazo de crescer o fundo, né? De fato. Exato, exato. Então, só para deixar claro aqui, não deixar dúvida. A taxa de performance caiu de maneira definitiva. E, obviamente, uma emissão custo zero, vocês já fizeram duas. Isso é avaliado a cada emissão. E tem que ser uma oferta restrita, claro, né? Inviável. Sim, para base. Não tem como você fazer isso para uma oferta pública. E também, assim, o que a gente fez são ofertas pequenas, dada ao PL. Para ser um negócio, assim, de novo, como a gente vê de fundo imobiliário, para ser um negócio do secundário não sofrer, você faz uma oferta ao dobro, ali o pessoal, ah, eu quero entrar, o que eu vou fazer? Eu vou vender no secundário. Aí é muita pressão no secundário. Então, a gente toma esses cuidados todos, assim, bem com a cabeça de cotista mesmo. E também pela questão de uma oferta menor se aloca mais rápido, né? Tem um retorno mais bate-pronto ali para o cotista. Então, não sei se vai ser sempre assim, né? Às vezes você tem uma janela que você tem que aproveitar, mas com certeza sempre vai ser pensado no... Sempre foi pensado no... Quem trouxe nós até aqui, que são os cotistas atuais. É eles que a gente tenta sempre privilegiar, né? Cara, vocês passaram esse período todo aí bem colado no valor patrimonial, enquanto a gente viu outros fundos aí tendo bastante oscilação. E hoje vocês estão um pouco acima do valor patrimonial, né? E vocês estão... Você vê a possibilidade de emissão no curto prazo? O que você pensa nisso, né? Esse é um assunto que eu não posso falar, né? Pela gestão legal. Não é justo aqui, né? Eu não posso falar. Mas eu acho que sim, a pauta de qualquer gestor, assim, do mercado inteiro, você sempre quer crescer, você sempre quer... Você precisa, às vezes, crescer para manter a equipe, para melhorar a equipe, para olhar, vamos dizer, com um olhar mais cuidadoso para determinado setor. Então, você precisa crescer. Como empresa, todo mundo procura isso. A gente, de fato, caiu pouco do patrimonial. Nessa... Tem vários aspectos, né? Muita gente perguntou, né? Vocês caíram um pouco. Talvez por ter um passivo qualificado, acredito muito nisso, um passivo que entende. A gente vê movimentos muito mais de compra do próprio passivo do que venda. A caiu, a gente vê movimentos mais do passivo mesmo comprar do que ele mesmo está vendendo. Então, eu acho que é muito isso. O passivo entende, é qualificado, a gente está super à disposição, sempre está disponível. Tudo tem uma explicação, né? Em pró deles. Então, eu acho que é isso. Também está posicionado em CDI, né? Então, um monte de coisa, né, Danilo? Não é um... A gente ter feito reserva, né? Fizemos, usamos na hora certa também. Então, isso tudo a gente... E aí, uma coisa que você falou, de ser muita pessoa física, a gente tenta linearizar o máximo possível o resultado, né? Isso é interessante também. Talvez, financeiramente, não faça sentido. Se ele ia entregar tudo para ele, mas a gente tem que entender que essas pessoas que estão lá, elas não são formadas em finanças, elas precisam... Você tem que ter um... Você não pode entregar, sei lá, uns 50 e 80 no outro mês, né? Confunde muito. Então, tem também uma função aí, vamos dizer, meio que educacional. Cara, a gente tem três pilares aqui na construção da nossa carteira recomendada, né? Uma é superar o IFIX, óbvio, não faz sentido se eu fizer as vezes profissional e não buscar superar a média de mercado. Segunda, entregar uma estratégia que o assinante consiga executar. Porque eu vejo carteiras girando demais e é muito bonito você girar no papel, né? Girei no papel, te entreguei uma puta tentabilidade, só que o cara não consegue acompanhar aquele teu racional todo ali, né? E, por fim, algo que a gente recebe... Hoje, inclusive, eu tenho live com o assinante, eu recebo muito elogio deles, a gente estar buscando isso, é tentar manter... O maior produto de renda variável, claro, eu tento montar a carteira de tal forma que ela consiga trazer a renda mais estável possível para o assinante. Porque o cara vive disso. O cara que vive com 10 mil reais por mês precisa de 10 mil para pagar a conta e recebe próximo disso de dividendo, é claro que vai variar, mas ele não quer... Cara, se eu vou te passar um tempo te entregando oito, mas é porque eu aloquei nos fundos aqui que vai valorizar para aquele... Não, ele tem conta para pagar aquele mês, cara. Exato, exato. Então, isso é uma preocupação muito importante. Eu, como analista, eu valorizo o fundo que está pensando dessa maneira, porque no final é a demanda do assinante. A gente tem outros produtos no mercado que permite você fazer um giro, fazer o trade, para buscar um ganho de capital melhor. Mas o que está alinhado com essa vocação do fundo imobiliário é a distribuição de renda. E você tentar facilitar a vida de quem consome essa renda... Não, exato. Agora, talvez aí um desafio para o próximo semestre é o pessoal falando muito IPCA, né? Ah, IPCA vai ficar aí acomodado agora, vai diminuir a atribuição. A gente não sabe o futuro, né? A gente nem pode dar. Mas é um cenário, né? Você tem que ver que quando houve a deflotação ela foi um pouco mais forçada, sim. Ela não foi muito natural, né? Ela foi forçada. De certa forma, ok, aconteceu. A gente estava com a curva de juros lá em cima. Você olhava o secundário lá, CDB a 17,5. Tinha muito. E tinha em grandes quantidades, né? Até essa semana eu fui olhar o secundário, porque ele é um benchmark para o pessoal físico. Eu vou colocar na LCI, na LCA. Não, ele também olha, né? Ele para a construção de portfólio. Hoje você não vê tanto volume e agressividade em taxas, porque as curvas fecharam, Então, por mais que venha um cenário mais acomodado, eu vejo que o competidor ele já fechou a curva dele. Então, pelo menos o fluxo não vai cair tanto como a outra vez. Pelo menos a expectativa, né? Mas é... Assim, não é o mesmo cenário. Isso que eu quero dizer. Não é o mesmo cenário daquele momento, né? Que a gente tinha deflação, mas a curva alta, produtos entregando muita taxa. Hoje a realidade é um pouquinho diferente já. A impressão que eu tenho, assim, como a gente está falando de um produto menos volátil, e que tem essa característica de entregar renda, eu acho que à medida que o investidor vai ficando mais educado, e isso requer tempo, né? Não dá para a gente pegar essa massa que entrou agora. Eu acho que ele vai ficando mais influenciado pela ideia de construção de portfólio de gerador de renda do que de ficar pulando de galho em galho porque paga mais. Não que ele não vai ter isso no portfólio diversificado, mas aquela ideia de, ah, vendo tudo foi no mobiliário, vou pôr renda fixa. Agora, vendo tudo lá, vai para cá. Acho que isso tende a ir reduzindo ao longo do tempo. Então, essa é a impressão que eu tenho, né? Tomara. Cara, vocês fazem... Eu te botei uma outra saia justa aqui. Vai lá. Vocês fazem estruturação interna. Certo? E o CRI, ele tem taxa de estruturação. Isso não gera um certo conflito de interesse uma vez que vocês geram operações para você mesmo? Tem também... Assim, a parte de ICM, ela é outra equipe. Totalmente apartada. Hoje a gestora até nem... Só abrir um parêntese aqui. Quanto por cento hoje do fundo é estruturação própria, originação própria ali? Você tem esse número? Tá, tem... A gente colocou no pílculo de relatório 43%. Tem a parte do ICM lá da empresa que eles ofertam para o mercado inteiro. A gente chegou, obviamente, ofertam para a gente também, mas chega para a gente como chega para os demais players do mercado. Tem alguma coisa assim que já está sendo estruturada. Eles perguntam como é que está o mercado. A gente troca ideia, mas nada... E eles vivem disso, né? Sim. A gente não tem... É uma outra... É uma outra... Vamos dizer, quase uma outra empresa dentro da empresa. O que eles estruturam lá... que nem eu vou dar um exemplo aqui... A gente fez um CRI da Pernambuco que um já amortizou total até. Foi outra casa que ancorou. A gente tomou uma parte. Então, está super validado por outra casa também. Inclusive, ele já se encerrou uma série. E tem o que a gente estrutura. Nós mesmos. Nós mesmos. Eu, o Pedro, o Igor, o Lucas... A nossa equipe estrutura. Dentro da gestora. Não tem nada a ver. Dentro da gestora. Esse aí, a única vez que cobrou, que foi o CRI do Obo, a gente reverteu para o cotista a taxa. Que está em relatório, tudo isso. Acho que foi, se não me engano, 500 mil reais, a gente reverteu para o cotista. Então, a gente tenta entregar tudo que... É mais, assim... É de ver até que ponto também vale a pena. Porque dá muito trabalho. Você tem que acompanhar toda outra... Até que ponto vale a pena fazer a estruturação, você está falando. É, fazer a estruturação e não tomar no mercado. Ou, às vezes, passar para alguém que faz e ele cobre. Porque é um trabalho bem grande, assim, de estruturar, de... Fala um pouco desse processo. Como é que chega alguém precisando de recurso? Tá. E isso chega até o ponto final de ter um CRI aí disponível para o mercado? Tem, assim... Tem os players que trazem, né? Os bancos, distribuidores. Então, sei lá, BV, Itaú... Eles estruturam os CRIs lá. Eles também compram nas hastes deles, né? As próprias estruturações deles. O que a gente... O que tem interno... Como Araújo tem esses 33 anos de M&A... E se eu não me engano, hoje são cerca de 65 M&A em andamento. É bastante coisa. Cara, hoje, no momento, tem 65 em andamento. É bastante coisa. Eu não tenho nem muito contato, né? Isso eu não sei se é uma informação que eu... Oficial, nem nada. É coisa de conversa. Eu nem tenho contato com essa área de M&A, mas... Só para você ter um parâmetro, assim, com a quantidade de empresa, que são mais de mil empresas que já contrataram e pagaram alguma coisa. Então, eu tenho muito contato com a empresa. E, às vezes, assim, até você chegar no M&A, você tem que estruturar a empresa. Então, vou dar um... Tem uma empresa que foi vendida tem uns dois anos, por um bi. Ela fez três estruturações antes de dívida. Então, você tem a área de dívida, que é estrutura... O empresário chega querendo vender a empresa, só que do jeito que está. Então, tá para isso aí. Tem que melhorar. Tem que ajustar isso, isso, aquilo. Às vezes, ele já chega com esse... Com essa dor já, né? Com esse programa. Pronto, vou fazer isso, isso, aquilo e vou executar. Então, tem muita empresa que está crescendo. Está crescendo, que é expandir. Então, você faz um CRI para aumentar alguma coisa, algum parque industrial. A gente faz CRA lá, faz debênture. Então, se eu não me engano, ano passado, foi mais de 2 bi de estruturação. Então, chega de diversas formas. Assim, da rede de contato mesmo e da necessidade, né? Às vezes, porque não está tão bem, precisa alongar. Tem coisa que está crescendo e precisa... Não, assim, nesse mercado, o índice de sobrevivência é muito baixo. De cada 100 coisas, sobrevive 5. É muito baixo. Tem coisas que aí você tem... Tem coisa que já morre, né? Na ideia, né? 80% morre na ideia. Algumas você consegue fazer alguma coisa. Então, é... Mas o índice de sobrevivência é abaixo de 5%. Cara, e você pensando em crescimento de fundo, vocês vão ter operações em diversas localidades diferentes. Como é que monitora isso, cara? Assim, o que a gente... A nossa proposta, Danilo, é quando vai estruturar o CRI, é que ele seja meio autoliquidável, assim. Que a gente acompanhe... Que tem uma carteira de recebíveis, a gente gosta de fluxo. Que tenha, né... Obviamente, se tiver uma garantia real, a gente tem também, enfim, mas não é o nosso... Não vamos pensar a operação para não ter uma garantia real. Não, se tiver um fluxo forte. Então, a primeira coisa que a gente faz para melhorar isso, né... A gente tem uns 6 meses e desenvolveu um programa com uma empresa de score de pessoa física. Então, lá eu tenho uma carteira de 700 devedores pessoa física. Eu faço análise de cada devedor. Eu não pego o histórico da carteira e estimo. Sim, ah, o histórico, de inadimplência. E aquilo eu acompanho atualizado. Por exemplo, se alguém tinha... Complementava a renda com a esposa, a esposa perdeu o emprego, eu consigo me gerar um alerta. Então, como a gente gosta de fluxo, a gente investiu... Está investindo em tecnologia. Eu consigo o pricing da carteira, superestimado. Então, essa carteira aqui, o valor presente é de 100. Então, já está lá um superestimado de... A tendência dela se liquidar, aí tem lá os ranges de tendência. Mas a gente... Então, se a 100 é um negócio ótimo, com o pricing, a gente coloca 70, a gente está ganhando um ágio ainda sobre o price da carteira. Então, a gente tem focado bastante nisso. E aí, quando você tem a F, é meio que... Precisa dar tudo errado para você executar. Tem que olhar antes também como é que... Acho que hoje no Brasil é o... Vamos dizer, juridicamente é o que mais funciona. Essa é ter uma F dos ativos. Mas é complexo. Não dá para dizer que não. Até você... Estava vendo agora nos Estados Unidos, uns amigos nossos compraram uma dívida lá. Se até tomar o ativo é seis meses lá. Até você pegar o ativo aqui, também tem a sua complexidade. E aí, depois você tem que liquidar o ativo e tal. Mas, sim, dado que... Precisando fazer isso, a gente conhece de tijolo também. A gente tem um conhecimento bom de tijolo, vê se está tudo bem precificado, se precisar fazer isso. Mas a ideia é que... O fluxo se paga, a gente acompanha mais o fluxo do que... É óbvio que a operação tem medição, atrasou a medição. Porque a gente já vendeu CRIs porque atrasou demais. Então, a gente já vendeu, atrasou. As explicações, assim... Sempre tem uma explicação, mas a explicação você vê que não é tão consistente. Então, a gente conhece o setor. Tem a quem perguntar também. Isso é bem importante. Tem uma sugestão de empresas que estão aí há 30, 40, 50 anos. É meio que isso. Assim, é um acompanhamento bem dinâmico. Não é fácil. E precisa ter equipe, né? Então, você precisa ter equipe. Mas não tem, assim... Não tem tanto mistério. Diferente de um tijolo que você comprou mesmo, que aí você tem que ir lá ver, vira e mexe, tem que visitar, tem que mandar equipe de engenharia. Aqui é um acompanhamento do tijolo um pouco mais passivo, você dá mais foco no fluxo. Tá, legal. Cara, como que você classifica o fundo hoje? Eu não sei se você gosta dessa nomenclatura ou não, mas é jargão comum de mercado. É ser um fundo mais voltado, mais para o high yield, para o high grade. Você está transitando bem ali no middle. O que você pensa nisso, em termos de posicionamento estratégico aí, para o FHI? A gente, desde o início dele, sempre pensou em ter... Ir oscilando conforme o mercado, mas ter a maioria do fundo high grade. Mais de 50%, mais de... Tranquilo. E eu acho que o limite disso foi 55%. Porque aí vem da montagem, que o Lucas não está aqui, ele poderia contar... Ele que pensou esse fundo lá atrás. Por que ele é feito assim? Por que ele tem mais high grade? Porque no nosso... Da nosso entendimento, você ter um fundo de high yield bom, muito grande, é muito difícil. Você vai ter que cobrar mais taxa, enfim... Mas você fala por quê? Pela complexidade das operações, de monitorar as operações. Monitorar e não tem tanta operação. Não tem tanta operação. Não tem tanta operação. A gente acha que tem um capacity ali... Você está entrando mais high yield ainda, para poder ver se é hiper yield. Isso, isso. Claro que assim, se olhar lá atrás, isso vai melhorando. Também as empresas estão melhorando, estão se aperfeiçoando. Você já vê muita empresa pequena, auditada. Isso, eu lembro uma... Acho que em 2016 ou 15, a gente fez uma... Acho que era um evento, e estava... Estava o Zé, o Selegato, e o Selegato falou na época, não, se tivesse um cheque de 500 milhões, eu não queria. Porque eu não tenho onde alocar, naquela época, né? Que ano foi isso aí? Eu não lembro, acho que era de 16, 17. Deve estar gravado até, né? E aí, hoje eu mexo com ele, né? Porque, ah, você lembra que você não queria e tal, mas o mercado desenvolveu muito, essa que é a verdade. O mercado só desenvolveu muito. Então, isso eu estou falando hoje, né? Então, o high grade é para ele dar base no fundo, né? E a gente não fala que o restante é middle risk, se não é high grade, para nós é high yield. Por mais que ele seja assim... Ou é um, ou é outro, é assim ou não, não tem... Tem o pessoal que chama estruturado, enfim. A gente acha que é um, ou é outro, claro que a gente tenta ter um high yield bem seguro, assim. Você tem um universo muito grande de high yield também. Exato. E aí, tem várias momenclaturas. Você pega... A gente tem lá, carteira de loteamento performado. Empregue, é carteira que está já com muito histórico. A gente não entra muito em obra de loteamento. A gente acha que é muito complexo, né? Pode ser que a gente não vai entrar? Pode ser que sim, depende da estrutura. Mas, eu estava... Até eu tenho um terreno que eu comprei, que ficou pronto, tipo, em dezembro. Até a prefeitura liberar, tudo demorou um ano. Então, ele é meio chatinho, assim, o loteamento. A gente não entra muito em obra. Você que está no finalzinho, a carteira é muito grande, enfim, que a gente consegue rodar. Já tem um fluxo robusto ali, como você falou. Exato. Então, assim, multipropriedade a gente nunca entrou. A gente não tem nada contra, mas a gente não entende muito bem e tal. Então, não é o nosso... Se a gente não entende, a gente prefere ficar de fora. Então, a gente tem alguns mitigam um pouco, mas a carteira hoje, ela é... Ela é hoje, deve estar em 60. Nessa fase, assim, de um pouco mais de estresse, a gente migrou mais para o high grade. Se você for olhar a carteira, nossa, a gente melhorou a qualidade da carteira. Então, vai depender muito de cenário, de momento, de... Porque o high grade está pagando muito também. O pessoal, de novo... Nesse momento, o high grade está pagando muito. O pessoal acha que PCA mais 8, às vezes, é... Não, é bastante, não sabe que é bastante. Mas não é a regra, assim, você ter um... As taxas estão altas. Então, às vezes, você vê de ter um raio de... Porque eu não posso pegar esse PCA, que é mais perene, a gente sabe que vai ter valor no futuro, se quiser até vender com 20%. Usagem, enfim. É muito isso, assim, eu diria que, vai lá, middle risk, se fosse... Se fosse dar uma classificação. Se fosse dar uma classificação. E passou, cara, para encerrar aqui, você passou bem por essa crise de crédito? O que você... A gente viu vários fundos aí, se desfacelando, né, cara? E outros com um defaultzinho ou outro, e vocês passaram bem, né, na maneira geral? A gente passou bem. Não teve nada de... Eu vou arriscar dizer que a gente melhorou a carteira, que já existe, porque... Eu vou dar um exemplo, deve estar em assembleia. Tem um fundo lá, que tinha um fundo não CRI, que ele tinha uma cobertura, né, e muito dinheiro em caixa. Então, ele... E aí, tem algumas regrinhas para liberar esse dinheiro para SPR. Ele pediu para liberar, enfim, a gente... E aí, um pool de... Não é só a gente, né, são mais outros seis fundos. A gente pediu para liberar, a gente quer mais cobertura. Então, ele cedeu mais recebíveis ainda. Empresas estruturadas, enfim. Então, melhorou aquele... Se eu tocar a caixa por recebível, você tem que dar um benefício. E ele deu um benefício bem grande. Teve uma outra carteira, que a gente... Era uma carteira bem grande, de... 50 milhões, de saldo devedor. A gente tinha um 15, né, aportado. E tinha um planejamento de colocar um pouco mais. Até o empresário não quis, não precisava. Então, a gente ficou com a carteira grande, e com o aporte em vez de 25,15. Então, uma segurança muito maior. Sim, sim. E aí, claro, o que a gente mudou é que não faz o total cash sweep, né, que é amortizar tudo. A gente manda um pouco para ele, enfim. Teve uma outra estrutura, que eram quatro BTSs, né, três estão entregues. Um, teve um problema de aprovação, né, aprovação... Assim, o Brasil é muito complicado, né. Você tem todos os documentos corretos e tal, chega alguém lá, você perde 40% da área construída. Então, ficou ruim o projeto. a gente modificou para um que esse tinha laudo de 27, esse novo de 54. O outro tinha... O anterior tinha fluido de 270, esse vai para 500. Então, a gente... Sim, o que tem melhorou. Provavelmente, nesse caso aqui, a gente perde um aumento de taxa também, porque... Para atualizar o mercado atual, tem alguns casos que não, que a taxa já é alta, enfim. Então, vai... A gente trabalhou a carteira atual, você entende que melhorou. de barulho, assim, susto, a gente não viu nada. E esses casos, assim, de atrasou muito a obra, a explicação não foi muito convincente, então a gente preferiu se desfazer. Teve um outro caso que era para ser entregue, não foi, e a gente achava que a performance deveria melhorar muito na entrega, então a gente também se desfez. Então, aí é monitorar e ir mexendo conforme... Não que assim, que vai acontecer alguma coisa, ou aconteceu, mas assim, não foi como a gente esperava, então a gente prefere ficar fora. Cara, você tem na tua cabeça, assim, um PL alvo para médio prazo, do fundo? Você acha, se for chegar a 500 milhões, chegar a 1 bi, acho que é um tamanho legal? Você vai pegar essa... Daqui a 5 anos, igual o Fisco, o Selegato. Que é assim, na nossa cabeça hoje, a gente sempre olha na ótica do High Yield, tá? Sempre achar qual é o Capacity hoje, né? A gente acredita que, assim, para ter um... Que tenha uma taxa um pouco mais atraente, seja operações seguras, a gente acredita que, nessa parte, seriam uns 500, 600 milhões hoje, né? E aí, o restante seria High Grade. Então, vamos lá. Se eu tiver um fundo hoje de 2 bi, eu tenho comporta, né? Hoje, comportaria. Agora, é claro, se o mercado desenvolver e tal, eu posso ir além, né? Comportaria esse mix, o High Grade e High Yield. Não é alvo, a gente não tem alvo, assim, nenhum mesmo. A gente vai crescendo conforme, não é ofensor, né? Para o cotista, para o próprio secundário, né? Ali, para as negociações. Mas sem um alvo definido, claro. Não, sem um alvo definido, porque... Agora, é claro, né, Danilo, não é... A gente não vai... Quanto maior você fica, mais importante você é para a indústria, aparecem mais deals, né? O pessoal já vem atrás de você. Então, acho que se tivesse uma meta de ficar acima de 500, já você começa a ser um pouco mais relevante... Representativo na indústria. Para a indústria, exato. Cara, sensacional. Alguma coisa do fundo que eu não perguntei que você gostaria de falar e trazer para a galera, hein? Ah, eu... Assim, a gente, se tiver de sugestão, a gente veio de ser cotista do fundo imobiliário, então, acho que uma vantagem é que a gente conversa muito com cotista, tem, né? Você, eu conheço há quantos anos, tem essa liberdade, fazer isso, fazer aquilo. Tem coisa que não dá para fazer, a gente explica o porquê também. Acho que, assim, está mais pedindo, né? Sugestões, se for o caso, do que... A gente tem esse relatório nosso, a ideia... A FHI11.com.br. A galera consegue informação do fundo, consegue falar com o RI. Total. E tem também Instagram, né? Tem os meios de comunicação. A gente tentou fazer um relatório pequeno, com muito valor agregado, porque... E aí, se a pessoa quer mais a informação, você clicar lá nas explicações do CRI, tem explicações detalhadas de todos os CRIs, que vai para um site para a gente poder atualizar fora do período de relatório. Então, porque a gente fez isso também de ser um relatório pequeno, mas denso de informação, porque é muito fundo hoje. Então, a gente sabe que não dá para acompanhar. Vocês que são os profissionais, já é difícil, imagina a pessoa física. Então, eu acho que do fundo a gente falou aí a grande, vamos dizer, pelo menos... Sensacional. A gente falou... Acho que foi legal para entender a cabeça do gestor, como é que pensa o gestor, porque eu acho que, como eu falei aqui, o diferencial de um fundo de papel para outro, o cara olha, é igual, não é. A estratégia vai fazer essa diferença no resultado. Cara, obrigado demais por ter vindo aí. Deixar um recado para a galera aqui. Vamos deixar aqui os contatos também, deixar o site do fundo. Nos sigam nas redes sociais, meu Instagram está aqui embaixo, Twitter está aqui embaixo. Quem quiser conhecer o nosso serviço de assinatura, o link está aqui embaixo também. Rafael, obrigado aí, cara. Obrigado demais pela presença. Eu que agradeço, desejo muito sucesso para a Ticker, vir nascer também. Legal. E a gente fica muito feliz, apesar do mercado estar um pouco duro esses últimos anos, com certeza, quando ele volta, quem se manteve, manteve resiliente, ele sai na frente. Acho que é bom. Tomara que aconteça para todo mundo. Muito obrigado. Acreditamos que sim, cara. Valeu, galera. Obrigado aí. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo aí e até o próximo. Tudo de bom.